Jesus é o meu alento Sem poder, meus amigos, Jesus é meu abrigo Jesus Cristo, em mim vive e é meu salvador Esses dias tão difíceis, ele me deu forças Seu Senhor, meu salvador, estou de certo que tenho fé No meu Senhor, meu salvador Oh 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 De joelhos, louva-te és a cura, é Jesus E esses dias tão difíceis, ele me deu forças Meu Senhor, meu salvador, estou de fé porque tenho fé No meu Senhor, meu salvador Dias brilhantes virão com certeza, Jesus é minha fortaleza Em cérebro, juntos novamente estaremos, graças a Jesus e Nazareno Dias melhores virão com certeza, Jesus é minha fortaleza Em cérebro, juntos novamente estaremos, graças a Jesus e Nazareno E esses dias tão difíceis, ele me deu forças Meu Senhor, meu salvador, estou de fé porque tenho fé No meu Senhor, meu salvador E esses dias tão difíceis, ele me deu forças Meu Senhor, meu salvador, estou de fé porque tenho fé No meu Senhor, meu salvador Nenhum, meu salvador Legenda por Sônia Ruberti